Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o outro desaforo que diz o meu nariz arrebitado E não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho, a menina dança Dentro da menina, ainda dança E se você fecha o olho, a menina ainda dança Dentro da menina, ainda dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até dentro de você nascer, nascer o que é Quando cheguei, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Apenas viro, me viro, mas eu não me viro Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentado De um lado olho desaforo que diz o meu nariz Arrebitado, que não leva pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá, no canto de cisco, no canto do olho A menina dança, dentro da menina Ainda dança, e se você fecha o olho A menina ainda dança, dentro da menina Ainda dança, até o sol raiar Até o sol raiar, até dentro de você nascer Nascer o que há Quando eu cheguei tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Viros a luz Eu estou baixando a Sani, Nimi Ainda vai te chamar a Sani